Salmo 128 Nós vamos terminar o Salmo 128 nesta manhã. O Salmo 128 termina dizendo assim, Paz sobre Israel. Israel, na Bíblia, representa o povo de Deus. Então, é um Salmo para o homem, para o homem casado. Ele toca, como nós falamos, em cinco pontos, mas ele termina dando a instrução da paz. É interessante que, às vezes, a Bíblia termina com a conclusão. Ela termina com um tópico importante. A paz, se eu fosse dizer, nós vamos começar, possivelmente, daqui a 15 dias, nós vamos começar a estudar sobre filhos. Se eu fosse pedir para você fazer algo para ajudar o teu filho, a primeira coisa que eu pediria é um ambiente de paz. porque não, não tem jeito de você ser edificado, de você crescer num ambiente de guerra. Não tem jeito. Você cresce tenso, você cresce armado. Eu não sei se vocês viram, tem uma fotografia famosa, na guerra da Síria, essa fotografia tem uns dois anos, de uma criança que sobreviveu a uma bomba e ela foi colocada dentro de uma ambulância. E ela está quietinha, toda suja, e ela está sentada na ambulância com o olho assustado, olhando para o vazio. Aquela cena é a cena dos nossos filhos quando nós brigamos. Criança assusta com barulho. Assusta. Criança assusta com rojão, com bombinha, ela assusta, ela chora. O adulto ouve isso e reage um pouquinho melhor. Mas a criança, ela é completamente assustada com sons fortes. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que o homem cuida de Deus, aceitação e verdade, depois ele lida com dinheiro, prover e fazer um orçamento, depois ele lida com prover a alegria da mulher, depois o prover a alegria, a unção dos filhos, e aí diz assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, essas quatro coisas tornam o homem abençoado, porém, ele não encerra ali. Por quê? Porque ele termina dizendo que lá precisa ter paz. Queridos, emocionalmente falando, quando o ambiente é tranquilo, o filho desenvolve. Você desenvolve em ambientes mais tranquilos. Entendam uma coisa, a guerra, eu vou estudar um pouquinho com vocês, a paz e a guerra. O que a Bíblia diz dessas duas coisas? A Bíblia diz, naquele texto famoso de Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo do céu, porque há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. A Bíblia está dizendo que tem tempo para tudo, mas ela termina dizendo assim, há tempo de paz e há tempo de guerra. Existem momentos em que nós vamos ter que guerrear. não tem condições de ser diferente. Porém, a Bíblia também diz que a guerra é do Senhor, não é nós. A Bíblia diz que as armas da guerra é Deus quem provê, não é a gente. Então, a guerra não é do nosso jeito. Existe um versículo no Novo Testamento em que Jesus diz assim, ó, se não é para confundir, não vim trazer paz, mas vim trazer espada, de tal forma que os inimigos de um homem serão os da própria casa. Olha que texto forte. Pois eu vim causar divisão entre a mãe e sua filha, entre o pai e seu filho, entre a Nora e sua sogra. Então, ter problema com sogra é bíblico. Está na Bíblia. Lembrando que, às vezes, o problema não é a sogra. Às vezes, o problema é a Nora. Às vezes, o problema é a sogra. Às vezes, o problema é ambas. O que Jesus quis dizer quando Ele diz assim, não vim trazer paz, vim trazer espada? Quer dizer, eu já li comentários, comentaristas, filósofos internacionais, dizendo que esse texto reforça que o cristianismo provoca guerra. Isso não é uma verdade. Porque a palavra, nós temos que entender. Quem responde a Bíblia é a Bíblia. Espada na Bíblia significa a Bíblia. Não vim trazer paz, vim trazer... Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer numa casa? Numa casa, vai ter um filho que quer obedecer a Bíblia e uma mãe que não quer deixar esse filho obedecer a Bíblia. O que vai acontecer? Vai ter espada entre os dois. Uma espada faz o quê? Separa. Então, o filho vai ter que tomar uma decisão se vai seguir os princípios da Bíblia ou não. Jesus nunca propôs um espírito de guerra. Ele propõe um espírito de separação das coisas. De coisas boas e de coisas erradas. De coisas corretas e de coisas erradas. E isso Jesus propõe. Então, a paz e a guerra ela tem algumas expressões na Bíblia. Então, a guerra, por exemplo, como eu estou dizendo para vocês, ela é do Senhor. quando Davi foi lutar contra Golias, Golias tinha quase três metros. Davi era um judeu comum. Ele devia ter um metro e sessenta, um metro e setenta. Pouquinho mais que isso se tivesse. Então, Golias olha para ele e Davi vai até ele, vai com uma funda. uma funda é uma correia com uma ponta de couro nela onde você coloca uma pedra e gira. Você gira e joga a pedra. Davi era um especialista naquilo. Então, Golias olha para ele e diz assim, porventura eu sou um cão para você vir lutar contra mim com isso daí? Mas eu vou tirar a tua cabeça, vai ser agora. Davi olha para ele e diz assim, eu venho, você vem contra mim com escudo e espada e lança. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Porque dele é a guerra. E Davi destrói um homem de três metros de altura com uma pedrinha. Atirou. na parte frontal da testa. A pedra entrou no cérebro, ele caiu morto na hora. Davi foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça dele. Então, o jeito de nós lutarmos as guerras tem que ser o jeito de Deus. Você vai ter problema com tua esposa, você vai ter problema com teu marido, você vai ter problema com teus filhos, você vai ter problema com tua sogra. Algumas poucas vezes você vai ter problema com teu chefe. Vai ser algumas poucas vezes que isso vai acontecer. Nós vamos ter problemas, não tem jeito. Não tem jeito de viver se a gente não tiver um ou outro problema. Porém, de que jeito nós vamos lutar essas lutas? Nós vamos lutar essas lutas em nome do Senhor e com as armas que Ele levanta para a gente lutar. Davi foi com uma pedrinha. Aí, eu vou explicar para vocês. Jesus falou assim, eu sou a rocha. Então, quando Davi põe aquela pedrinha, aquela pedrinha tipifica quem? Cristo. O jeito de Cristo lutar as guerras. E aí a gente vence os nossos inimigos. Então, nós vamos ter problema. se você cresceu num lar que você não viu teus pais brigarem, isso não é natural. Em geral, só tem um jeito de um casal não brigar. Quando um dos dois se anula. Então, o único jeito de um casal não brigar, eu não conheço outra maneira. É quando um deles se anula, abaixa a cabeça e diz sim para tudo que o outro quer. Aí, é óbvio que não vai ter briga. Mas o normal não é isso. O normal é nós termos alguns problemas de vez em quando. E aí, entendo uma coisa. Se o problema for público, na frente das crianças, o casal briga. E foi na frente dos filhos, eu tenho três meninas. E as meninas viram, eu tenho que fazer uma coisa. Quando eu resolver com minha esposa, com a mãe delas, eu tenho que vir até elas e dizer, ó, vocês viram o papai e a mamãe discutir, porém, papai e a mamãe já se resolveram, nós estamos bem, eu quero que vocês fiquem tranquilos. Então, se porventura a briga for na frente do filho, o que pode ocorrer esporadicamente, não pode ser sempre, tem que ser uma exceção. não pode ser o padrão. Quando ocorrer, não tem problema. Você se resolve na individualidade, depois vem até os filhos e corrige com os filhos, explica para os filhos. Isso dá uma sensação para o filho do seguinte, bom, briga-se, mas também se resolve. Então, isso fica mais tranquilo dentro do coração dos filhos. Vocês estão conseguindo entender? O filho fica com o espírito mais leve, mas, se você explodir, se você irritar, se você ficar constantemente com o tom de voz alto, se você tiver crítica, crítica é briga, ironia é briga. Quem aqui é irônico? Levanta a mão. Quem tem uma mente ágil e parece que o cérebro habita na língua? Levanta a mão, por favor. vocês estão entendendo, não é? Você sabia que a ironia é briga? Imagina, César, a ironia é guerra, só que é uma guerra com um sorrisinho no rosto. É uma guerra sutil. Algumas de vocês que pensam alto tem que morder a língua e mais tarde morder o cérebro. Vocês vão ter que aprender a pedir para Deus, Deus, tira isso da minha cabeça. Não me deixa falar isso, que eu vou arrumar problema se eu falar isso. Vocês estão entendendo? Homem, quando é irônico, mata a mulher e os filhos. Mulher, quando é irônica, mata o marido e os filhos. A ironia é uma forma de bullying. A ironia é uma forma de bullying. Então, tomem cuidado com isso, porque isto é guerra. Vocês querem ver o que a Bíblia diz? Gente, a Bíblia é a Bíblia. Olha o versículo. Como um louco, então nós estamos falando de quem? De um louco, de um insensato. Como um louco que lança flecha, fogo e morte. Então, essa pessoa insensata que está agindo como louco, ela está lançando flecha, fogo e morte. como um louco que lança flecha, fogo e morte, é o homem que diz fiz isso por brincadeira. Quem brinca está fazendo um convite à guerra. E isso precisa ser corrigido. corrigido. E se você tiver filho em formação até os seus 20 anos de idade, mas você tome o triplo do cuidado. Por quê? Porque como ele está em formação, a brincadeira pode entrar atravessada na mente dele. A brincadeira ela é ambígua. ela tem dupla forma de interpretação. Por isso ela é um convite à guerra. Porque você não tem certeza de como o outro está ouvindo aquilo. Você pode virar para uma pessoa e chamar ela de qualquer coisa. E de que jeito ela vai entender? De que jeito vai ser interpretado isso daí? E se tiver informação ele vira e diz bom mesmo minha mãe não gosta de mim porque diz isso a meu respeito. E se ele for quieto ele vai passar cinco anos quieto sem te falar aquilo. Você está entendendo? Então a brincadeira é um convite à guerra. A guerra é do Senhor as armas de guerra são do Senhor. Existe uma história no livro de crônicas crônicas se não me engano no capítulo 21 um rei que amava muito a Deus um rei chamado Josafá três nações inimigas se reuniram contra ele e veio uma multidão nós estamos falando então de muita gente que veio para a guerra Josafá colocou o joelho no chão fez uma oração e pediu ao Senhor socorro e o texto bíblico diz que Josafá colocou os olhos no Senhor e aí Deus levanta um profeta e diz Josafá pode ir pode lutar que você não vai ter que pelejar e você vai ganhar então Josafá foi só que Deus deu uma instrução mandou ir na frente do exército cantores cantando só Deus se você vai para uma guerra você vai para essa guerra com que tipo de arma com arco e flecha que era daquela época com espada você vai com esse tipo de arma Deus mandou ir de que jeito cantando com ações de graça o que dissipa o espírito de guerra gratidão louvor e aí Deus mandou eles seguirem por um determinado caminho e Deus colocou naquelas três nações inimigas uma confusão de tal forma que uma se virou contra a outra e morreram todos eles se mataram não teve que ser atirada uma flecha então que outro princípio a bíblia está me ensinando o espírito esquentou na casa o clima esquentou cante louvores a Deus porque esta é uma arma de vitória de graças pelo que está acontecendo senhor muito obrigado a guerra é uma coisa normal senhor ela vai acontecer senhor eu estou te agradecendo senhor eu estou vendo o problema ali mas eu vou te agradecer porque o senhor sabe onde está me levando então este espírito estas armas que a bíblia propõe para nós elas funcionam na guerra e aí Deus então vai à frente e dissipa os nossos inimigos gente o que eu vou falar para vocês eu vi algumas centenas de vezes de que as mulheres foram tranquilas e os homens vieram pedir desculpas ou de que o homem foi tranquilo e a mulher veio pedir desculpas de que os pais tiveram uma atitude boa centrada e os filhos correram atrás deles vinculando com eles então a guerra tem que ser abandonada porém o último princípio de guerra que eu vou falar para vocês é um princípio de quando Davi eu já mencionei isso para vocês uma vez de quando Davi foi construir o templo do Senhor Davi significa amado ele amava profundamente a Deus só que Davi tinha sido um homem de guerra Deus permitiu que ele levantasse a planta do tabernáculo levantasse os trabalhadores 80 mil pessoas era uma obra gigantesca foram 7 anos para construir ele levantou o material madeira ouro bronze prata tudo o que precisava porém na hora que ele foi começar a construir Deus disse assim para ele Davi você não vai me edificar uma casa porque você é homem de guerra o que a Bíblia está ensinando? a Bíblia está ensinando que quem guerreia não edifica a casa e aí a Bíblia diz assim eu vou levantar um filho teu o nome do teu filho será Salomão o templo de Salomão ele me edificará casa vocês sabem o que significa o nome Salomão? pacífico quem que edifica a casa? gente de paz você quer edificar um emocional tranquilo no teu filho você vai ter que aprender a ser da paz porque se você for da guerra o teu filho vai armar e ele não vai te ouvir simples assim e quem de acordo com o texto precisaria prover isso nós homens nós homens precisaríamos ser o promotor disso quando vocês tensionam os homens que estão aqui aqueles que vão ouvir a mulher tensionou é natural de uma mulher tensionar pega ela então na TPM é natural quanto mais resolvido estão as coisas da casa menos TPM vocês têm a TPM está diretamente ligada a coisa mal resolvida aí na hora que o orgônio muda vocês vão arranjar o dente porque vai ter coisa mal resolvida quanto mais resolvida está as questões da casa mais tranquila é a TPM de vocês então o que que nós homens deveríamos fazer elas não estão bem sem problema nós vamos até vocês o que houve qual que é o problema vamos resolver o problema nós homens deveríamos promover a conversa para deixar o ambiente mais tranquilo em geral quando vocês conversam e nós temos uma ou outra instrução as mulheres ficam tranquilas mas pega uma mulher que o marido não conversa com ela um homem não precisa conversar muito mas ele tem que conversar o que é o suficiente vocês estão me entendendo então a guerra nós precisamos ter esse entendimento de que filho cresce num ambiente sereno vou dar um exemplo para vocês teu filho tem 6 7 anos de repente ele começa a dormir um pouco mais que o normal mesma coisa com 13 14 anos ele começa a dormir um pouco mais que o normal você vira e diz preguiçoso folgado você acha que aí está acontecendo mas se entenda o que eu vou dizer quando a criança cresce o metabolismo acelera porque está em crescimento o metabolismo acelerou esgota o que a criança tem que fazer dormir para crescer onde é que o filho cresce emocionalmente numa rotina tranquila do mesmo jeito que o crescimento físico se dá quando dorme o crescimento emocional se dá numa rotina tranquila você mulher e homem você não pode ser um porto de águas agitadas porque o teu filho vai atrelar o barquinho dele a você só que se você for um porto de águas agitadas ele fica instável você tem que ser um porto de águas tranquilas onde se constrói porto se constrói porto em geral numa enseada num canto onde a água é tranquila é assim que os filhos da gente precisam enxergar a gente então se há uma rotina tranquila emocionalmente eles vão crescer se não há essa rotina não tem jeito de crescer simplesmente não tem vocês estão conseguindo entender aí o que que a bíblia diz da paz a bíblia diz assim sobre Jesus porque ele Jesus é a nossa paz e tendo derribado a parede da separação que havia entre nós quando Jesus entra no coração de alguém ele derruba a parede de separação que tem a gente passa a ter uma aceitação do outro melhor porque Jesus ele é essa pessoa que promove a paz vocês estão conseguindo entender o espírito que habita dentro de nós ele é pacífico ele é da paz a bíblia diz assim as obras da carne são conhecidas e são esse é eu e você prostituição impureza lascivia adultério pecados sexuais sabe qual é a outra sequência de pecados briga ira porfia ciúmes dissensões facções cinco tipos de briga isso é obra da carne porém o mesmo texto três versículos abaixo diz assim mas o fruto do espírito é amor alegria paz então o espírito que habita dentro de nós ele é um espírito pacífico quando nós gastamos um tempo com Deus esta paz naturalmente vem sobre nós a palavra filhos na bíblia ela tem dois originais no grego um significa tecnon que é filhinhos criancinhas o outro significa ruios que é filho adulto filho maduro para Jesus é usado ruios Jesus é o filho de Deus o ruios de Deus o filho adulto de Deus para nós em quase todas as vezes é usado criancinha o César é um filho de Deus é uma criancinha de Deus mas tem três textos que diz que eu sou um filho adulto sabe qual é o primeiro diz assim bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos adultos de Deus então qual é a primeira característica de um filho adulto ele abandona a guerra ele é da paz ele aprende a resolver problema de um jeito firme porém sereno então a paz precisa ser buscada a paz precisa ser alcançada entre nós para bem nosso e dos nossos filhos vocês estão entendendo então esse clima da paz precisa ser buscado para a paz para a paz